Pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você resolver um problema de sobra atrás de macacão ou de saio, o que que seja, vestido. Aqui acontece muito com o macacão vestido. Quando a pessoa costurar esse vestido, essa rota aqui, foi feita por uma costureira de bairro. Você vê pelo serviço aqui, tá vendo? Não é o verlocado, ela fez o zigue-zague no dentro. Aí, só que ela costura bem, o macacão veste super bem, mas fica essa sobra aqui, ó. Até admirei mesmo o serviço dela, mas ficou a desejar, pecou nisso. Aí a cliente veste, fica aquela sobra horrível. Pensa numa coisa feita. Tem que prestar atenção nisso, né? Na modelagem, tirar esse excesso de pão na hora que veste, né? Lá vestiu, olhou, tá sobrando, tem que tirar. Isso a gente tira na própria modelagem, a gente não tira em... Assim, como eu tô fazendo, tô fazendo isso aqui pra resolver o problema pra cliente. E ela não quis tirar. Ela até falou pra ela, a dona da roupa, falou, olha, tá sobrando. Ela, não, isso é assim mesmo e tal. E nunca é assim mesmo. Tanto que eu fiz um vestido, acabei de arrumar um vestido, só que ele era preto e não deu pra mim passar. Aí, o preto vê menos, assim, é mais difícil de fazer a videoaula. Aí, como eu tinha esse macacão, aí eu falei, vou mostrar como que você tira isso daqui. Então, olhando as minhas apostilas, eu vi que tem como você tirar lá na modelagem. Antes de fazer a modelagem, você já tira, porque tem pessoas que têm essa curva muito baixa, quem não viu? As costas ali, onde é o quadril, que começa com o bumbum e sobe um pouquinho, ele tem uma curva pra dentro, aí dá esse defeito na sua roupa. Então, isso a gente tira na modelagem. Quem for fazer modelagem, sabe. A gente tira na hora que você faz o molde, aí você vê, pela roupa da pessoa, na hora de você fazer a montagem aqui, a pessoa experimenta, aí você vai ver que sobrou isso aqui. Aí você vai lá na modelagem, porque quando vai experimentar uma roupa, eu mesma, se eu for fazer um macacão, eu alinhava ele todo pra ela experimentar, pra pessoa experimentar, que é a peça piloto. Aí depois, eu desmancho a peça e tiro as diferenças que deu na roupa. Aí eu descubro, aí se aquela cliente vai voltar sempre, toda vez eu vou lembrar que ela tem esse excesso de pano, que tem que tirar o excesso de pano que dá uma zupa dela, tanto no vestido como em macacão. Aí o que eu tive que fazer? Arranquei um pedaço de zíper, uma parte, porque eu só vou mexer nesse trecho aqui, ó. Aí eu vim e marquei aqui, ó, com giz, ó. Onde eu marquei com giz é o excesso de pano que eu vou tirar. Eu venho e marco aqui pra me ter a minha segurança. Entendeu? E mesmo assim, ainda vou experimentar. Na hora de entregar, ela vai vestir, se ainda tiver alguma coisinha pra ser feita, a gente tem que tirar, né, porque já tá arrumando. Eu pra me fazer um serviço desse aqui, se for uma peça só, eu cobro 35 reais. Se for duas, igual ela trouxe, eu cobro 25 cada. Entendeu? Porque dá trabalho, é uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Aí eu vou tirar os alfinetes, ó. Mas agora eu tiro com segurança. Tá vendo? Porque tá marcado aqui, ó. Aqui ela, o serviço quando é feito no zigue-zague, ele fica um serviço meio grotesco, né? Mas fica escondido, né? Então, não sente tanta diferença. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Aí eu vou tirar essa diferença aqui, ó. Tá? Só da costura. E vou deixar isso aqui pra me pregar. Vou passar uma costura, né? Uma com a outra unido. Tá vendo aqui a marca? Vou passar bem aqui. Mas eu vou tirar aqui pra poder dar uma segurança na minha costura aqui, ó. Pra não ficar tortos, em contra, obedecer, né? Tudo isso tá em jogo aqui na costura. Então, eu vou desmanchar aqui, desdoe nada. A mesma coisa eu vou fazer de calo. Tá marcado, né? Com um giz. Tem que ser um giz que sai com o passado ferro. Esse giz aqui, ó. Giz cera. Eu passo o ferro nele aqui, ele sai. Ele não fica... Tá vendo? Eu vou cortar em cima da costura. Nesse caso aqui, tá? Se você estiver insegura de fazer isso, você alinhava aqui, ó. O vestido antes de cortar. Tá entendendo aqui, ó. Você alinhava onde foi marcado, né? Olha o trabalho que dá. Olha só o que é que, né? Eu faço isso aqui com amor, né? Eu não tô reclamando. Tô falando assim, que é a costureira que faz. Tem que pensar, né? Já aprender, estudar, pesquisar. Pra não cometer uns erros desses. Porque ela pagou 50 reais pra fazer esse macacão. Aí vai pagar mais 25 pra arrumar. Ficou 75 fora o tecido. Né? Isso porque aqui é onde eu moro. Não sei aí nos grandes lugares, grandes cidades, como que é cobrado o preço. Mas é o preço que eu dou. Porque aí também o tempo que eu gasto. Aqui eu gasto uns 40 minutos pra arrumar isso aqui. Fora o tempo que eu levei pra ela experimentar. Pra nós descobrirmos o jeito que a gente vai fazer. Aí quando ela chegar, ela vai experimentar de novo. Eu vou gastar um tempinho. Então eu tenho que embutir tudo isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Você tem o serviço, o atendimento que você vai dar pra pessoa. Ela vai experimentar. Né? Eu vou mexer na roupa. Depois ela volta e experimenta. Aí se tiver defeito, a gente vai ajeitar de novo. Quando ela vier buscar definitivamente, no final do dia, ou então no outro dia, ela tem que experimentar. E assim, por exemplo, o tempo que a gente envolve com a roupa. É um envolvimento que você tem. Então você dê valor na costureira, que faz o serviço. E a costureira também dê valor no seu serviço. É isso que eu quero passar pra vocês. Tá? Então eu vou passar a costura lá. Vou lá pra máquina. Vou continuar deixando essa abertura aqui, ó. Apesar que eu vou costurar bem aqui. Aí talvez eu vou fechar e só vou pôr o zíper bem aqui, ó. Só nessa parte de cima. Não precisaria colocar aqui não. Só se eu tivesse muito quadril. É, colocar o zíper aqui, ó. Tá? Na parte da calça. Basta colocar só mesmo aqui, ó. De cima aqui, ó. Do corpo pra cima. Então eu vou lá pra máquina e a gente mostra como aqui, ó. Ó, agora, ó. Tá vendo aqui? Agora eu vou pegar essa costura da parte de trás, ó. Tá vendo aqui? E vou vir... Gente, olha a linha também, tá? A linha é importante o tom. Às vezes a gente não acha o tom certinho que a costureira lá costurou. Mas tem que ser pelo menos passando perto. Ó, aí aqui, ó. Eu vou seguir essa marca. Eu posso também fazer o seguinte, ó. Tirar mais aqui no corpo. Mas eu achei melhor não. Porque na hora que eu experimentei nela, na segunda prova, deu pra mim tirar os dois. Mas pode ter que você, às vezes, tirar mais no corpo em cima do que tirar no próprio da calça. Você entendeu? Então aí vai de raciocínio, de ver como é que fica, como é que... Então, não é uma coisa precisa. É o que eu tô passando querendo te dizer. É o seguinte, que... Ah, essa possibilidade. Desse jeito aqui eu tô fazendo é o certo também. Mas a possibilidade de você tirar mais aqui na parte do corpo. E deixar a parte da calça maior. Você entendeu? Então, você vai... Eu vou tirar do mesmo tamanho. Mas tem casos que eu tiro mais no corpinho do que na parte da calça. Ó, depois que eu fiz isso aqui, ó. Olha aqui. Ter cuidado aqui com os encontros aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui. Outra coisa também, esses encontros. Esses encontros aqui, eles é... É a peça-chave da roupa. Se ele não estiver encontrando bem, você vai ter dor de cabeça. Então, tem que ter cuidado. Ó. Eu venho novamente. Olha aqui a costura. Tem... Quando a gente desmancha assim, ó. Começa a abrir, tá vendo? Tá vendo? Aí você vem aqui, costura primeiro. Não vai fregar o trem sem costurar, não. Porque senão, depois você vai ter... Depois que você fez o serviço, você tem que desmanchar, não pode, ó. Né? A gente... Com o tempo, a gente vai aprendendo a dar valor nesses detalhezinhos. Que faz a costura ficar mais bonita. Se você vai costurar o trem aqui com o trem abrindo aqui, ele vai abrir aqui, ó. E vai ficar aquele buraco aí. Você desperdiça o seu serviço. Aí você tem que desmanchar tudo de novo. Aí não rola. Aí você tem que procurar ganhar tempo. Porque é muita coisinha pra você prestar atenção. Né? Então, eu vou... Eu começo de novo. Eu começo aqui, ó. Olha o jeito que tá a costura aqui embaixo, também na barra, ó. Que lado que a barra foi feita. Então, é pra lá. Então, eu venho pra cá, ó. Fiz uma coisa, eu vou virar pra cá. Isso aqui. Os encontros aqui, ele é fundamental. Ó. Casamento, você entendeu? Tem que casar. Eu venho. Cuidado. Você puxa muito aqui, ó. Porque pode abrir a tensa, ó. Tá vendo? Você... Todos esses cuidados. É importante. Pra roupa ficar elegante. Pra roupa ficar... Você bateu o olho, você vê que o serviço... Né? Ficou bonito, bem feito. Né? Então, eu venho aqui onde eu marquei. Tá? Se você quiser vincar com o ferro, pode. Não tem problema. Vou vir aqui. Deixa eu olhar direitinho aqui pra não fazer besteira. Venho. Um leve arrematadinho. Talvez ainda vai ter que fazer alguma mudançazinha. Vou ver se vai dar certo aqui os encontros. Deixa eu virar do aviso aqui. Olha o tanto que... Se eu tivesse feito desde a primeira vez o conselho... Não deixado pra ver isso, não tinha esse trabalho. Dá trabalho, né, gente? Tem que dar valor. Aí eu vou averiguar agora. Ó, tá vendo? Só de olhar longe, eu já vi que deu uma diferencinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí eu vou corrigir. Tá? Eu tenho que corrigir... Porque os encontros têm que bater, ó. Tá vendo? E tem que ter essa voltinha pra cima. Porque sempre aqui atrás da calça, ela tem uma... Uma... Uma quedinha assim, ó. Tipo uma... Uma montanha. Aqui, ó. Tá vendo? Então, deixa eu ajeitar aqui, ó. Aí eu vou... Ter mais ou menos a noção. Aqui, o que tem que ter tudo aqui. Aí eu venho de novo, né? Aí, se eu quiser vincar com o pé, eu marco direitinho, lá, com a régua. Aqui. Ó, agora sim. Agora vai dar certo, ó. Tá vendo? Aqui era um detalhezinho que eu deixei passar desapercebido. Então, tá vendo aqui, ó. Ó, o encontro. Aí eu tava pensando aqui, mas eu tava... Falei aí a primeira vez que não ia deixar esse vincuzinho aqui, mas eu vou deixar. Pra dar mais... Como eu suspendi muito, né? Então, eu vou deixar. Eu vou tirar por dentro aqui, mas ainda vou delocar. Deixa eu te mostrar aqui. Pra você ver como é que ficou o finalzinho aqui, ó. Só pra você ter uma ideia da mudança. Não tem como eu mostrar na cliente, né? Porque eu já tô fazendo com a roupa das clientes. Então, eu não posso pegar e ficar filmando a cliente, porque eu arrumei a roupa. Isso não tá no serviço, não. Então, eu já faço toda coisa que eu faço aqui. Toda roupa que eu faço aqui é com roupa de cliente, né? Que ela traz. Aí, por isso que às vezes eu não tenho como mostrar o resultado final. Aí, eu venho aqui, ó, botou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Puxa aqui, só que aí, só que não. Aqui, deixa eu ver como é que vai ficar. Aí, assim, ó. É uma coisinha que parece ser simples, né? Eu pus mais alto aqui, não é? Deixa eu colocar aqui, que aí vai chegar mais pra cá. Aqui, ó, eu vou vir... Só que eu tenho que overlocar. Lá, pra eu poder te mostrar como que vai ficar. Aí, vai ficar juntinho, igual ficou esse outro aqui, assim, tá? Aí, o que eu queria passar era isso. Como ela já experimentou, né? Deu certo isso aqui. Aí, agora, eu vou... Eu deixo assim, ela experimenta, né? Aí, eu pego e depois que ela experimentar, é que eu vou concluir o final. Aí, eu vou cortar esse excesso de pano aqui, vou overlocar. Vou aproveitar e vou overlocar ele todinho aqui ao redor, né? Mesmo que não fui eu que fiz isso aqui, mas eu vou acabar com isso, porque fica, ó, desmanchando. Aí, eu vou fazer a finalização. Então, o que eu queria passar pra vocês? Que tem jeito de vocês arrumar a roupa de vocês, que tivesse sobra atrás. Seja macacão ou vestido, vocês podem fazer. Do jeito que eu tô fazendo aqui, que tem esse corpinho aqui, ó. Pode fazer. E quem é que vai costurar sob medida? Isso a gente tira num molde, tá? Quem for fazer, tira num molde. Você pergunta pra pessoa se ela tem, nas roupas dela costumam sobrar, você vai descobrir. Vai conversar com o seu cliente na hora de fazer. Pergunta, né? Tudo que é perguntado, evita essa dor de cabeça. Porque aqui, ó, o corpinho aqui, ó, do gancho, ó, tá vendo? Né? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Essas sobras, a gente tem como tirar. Se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal, tá? Compartilhem, divulguem, porque eu acredito eu que tem muita gente com esse problema. Porque aqui eu resolvo muito isso. Ok? Beijão.